Olá, meu nome é Pedro Paulo e eu vou apresentar o meu plano de trabalho da pesquisa intitulada O efeito da toxina botulínica sobre a nossa excepção em um modelo experimental de dor inflamatória orientada pelo professor Dr. Márcio Cajazeira Guiá. De acordo com a nova classificação da IASP, a dor é considerada uma experiência sensitiva emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão real ou potencial onde essa dor nos músculos faciais, principalmente nos músculos da mastigação se dá através de um desequilíbrio do sistema estomatognático e quando crônica, a dor pode ser modulada por fatores psicológicos Devido aos seus aspectos multifatorial, terapias interdisciplinares são indicadas A literatura traz o uso de placas oclusais, a farmacoterapia, a fisioterapia, a lesioterapia e agora vem se discutindo o uso da toxina botulínica A além de ser o conhecido efeito no relaxamento muscular E o objetivo geral do nosso trabalho foi investigar os efeitos antinocertivos da toxina botulínica A em um modelo experimental de dor inflamatória em macetas de ratos a partir do anórdiazímetro eletrônico de von Frey O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Lúcio de Vimar do Instituto de Ciências da Saúde onde foram utilizados 30 ratos distribuídos em 3 grupos controle do profeno e toxina botulínica Dentro de cada grupo, houveram 2 subgrupos soro fisiológico e carraginina A indução da dor inflamatória foi realizada através da injeção de 100 microlídeos da solução de 2% de carraginina lâmida nos matetas de direitos ratos do grupo 2, 4 e 6 A aplicação da toxina botulínica se deu a partir da injeção intramuscular única em 5 dias antes da indução da inflamação nos grupos 5 e 6 No canto superior direito é possível perceber o ponto de infiltração A administração do ibuprofeno se deu via oral em 2 dias de 14 mg por kg com intervalos de 12 a 12 horas 30 minutos antes da aplicação da carraginina A avaliação da resposta antinoceptiva se deu a partir do analgesímetro eletrônico de von Frey onde sua ponta metálica foi revestida com uma capa plástica Essa mensuração se deu tanto no período de aclimatação quanto logo após a aplicação da carraginina 5 horas depois, 1 dia, 3 dias, 7 dias depois A força registrada até o animal tem o reflexo de retirada da cabeça Foram realizadas 5 mensurações com intervalos de 1 minuto entre cada medida A análise estatística foi realizada com o auxílio do programa SPSS para Windows As análises de variação intergrupo foram determinadas com o teste não paramétrico de Korsko-Wallis O teste de Mann-Whitney foi empregado para comparar separadamente dois grupos independente As diferenças dentro do mesmo grupo foram analisadas com o teste de Will Kosko-Wallis O modelo de edema inflamatório da pata induzido pela carraginina tem sido uma ferramenta vital para o desenvolvimento de drogas anti-inflamatórias Alguns estudos têm indicado o desenvolvimento inicial do edema acompanhado por um período de alodinia que atinge o pico em torno de 4 horas após a inoculação da carraginina com duração de 24 a 96 horas subsidiando o desenvolvimento do nosso modelo experimental que realizou avaliações antes da aplicação da carraginina no músculo masseter e 5 horas, 1 dia, 3 dias e 7 dias após a intervenção Comparando os grupos 2 e 6, é possível perceber uma diminuição no limiar no período de 5 horas tendo o limiar do grupo 6 subindo no período de 1 dia e se mantendo constante e significante até o último dia Comparando os grupos tratados com ibuprofeno com o grupo tratado com toxina botulínica é possível perceber uma diminuição do limiar no acertivo no tempo de 5 horas Esse limiar se mantém aumentado no período de 1 dia tendo um leve decréscimo no grupo tratado com toxina mas estando no número basal dos dois grupos no período de 7 dias No presente estudo, o anti-formatório não esteroide ibuprofeno foi utilizado no grupo controle positivo pelas ações anti-formatórias e analgésicos a partir da inibição da COX, que é uma enzima responsável pela transformação do ácido aracdômico em prostaglandina e tromboxanos As prostaglandinas exercem ações importantes observadas nas fases iniciadas do processo formatório induzido pela carraginina Portanto, o ibuprofeno poderia exercer um importante efeito anti-formatório no modelo de dor do trabalho A toxina botulínica aumentou o limiar no acertivo nos espécimes tratados com carraginina apresentando resultados similares aos observados em animais tratados com ibuprofeno Então, vamos lá! Obrigado.